Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Vamos começar mais um vlog de leitura por aqui. Segunda semana da Maratona Literária de Inverno. Vou mostrar pra vocês o que ficou de saldo, tá? São 10 livros do desafio, né? Um livro extra e 9 de desafios. Eu acho que é humanamente impossível. Não é impossível, mas é bem difícil de conseguir cumprir todos os desafios, né? Mas vou mostrar pra vocês o que ficou, tá? Eu terminei de ler Os Sussurros, tá? Que foi pro vlog temático, que vocês já devem ter assistido, que saiu quinta-feira. Se não assistiu, por favor, volte lá no vídeo de quinta. Que é o vlog temático de trilhas familiares, que eu li 7 livros, todos nessa temática. Fiz um ranking, tudo bonitinho. Vamos lá ver, tá? Então, eu li esse como livros únicos, acho que eu coloquei. Acho que eu coloquei na opção de livros únicos, não tenho certeza, tá? Mas eu gostei bastante. Fiquei um pouco decepcionada com o final e com algumas respostas que eu não tive. Ele é um final aberto e eu gosto, mas quando é tudo amarrado, sabe? Todas as pontas são amarradinhas. Eu gosto mais assim. Eu queria umas respostas. Eu queria ver como ficou a vida mais pra frente de alguns personagens. Se alguns personagens sabiam ou não do que estava acontecendo, de fato. Então, eu queria algumas respostas e eu não tive. Mas é um livro muito bom, tá? Eu ainda prefiro o Impulso, eu acho. Mas eu gostei bastante de fazer essa leitura. Então, eu li esse, tá? No final de semana, tá? Entre gravar um vlog e outro, eu acabei lendo esse daqui, tá? Então, ele tá lido. Temos uma leitura em andamento, que é o Continuação de Série, que é a Torre do Alvorecer, que é mais um tijolo, né? Eu nem cheguei na metade ainda, eu acho. E esse livro eu tô ouvindo, então eu vou ouvindo ele aí no decorrer da semana. Eu não lembro pra que dia eu marquei o debate. Leitura conjunta de um clube de leitura que eu tenho. Agora eu tenho dois, né? Tenho o do Catarse, que eu vou mostrar pra vocês qual é o livro que a gente vai ler. E tenho esse aqui, que é o meu grupo antigo, que a gente tá lendo o Trono, né? Agora só falta o último livro no mês que vem. Então, esse daqui é o livro do Kale, que parece que tá chato, mas vai ficar melhor, eu acho. E o que acontece? A gente tem uma personagem que apareceu lá em Lâmina, que é uma curandeira. Gente, eu não fazia ideia que Lâmina da Assassina é um livro extra, um livro de contos, que é tão necessário quanto qualquer outro livro dessa série, tá? Porque ele interliga muitas coisas, vários personagens. Todos os personagens que aparecem lá, em cada conto que tá lá, que é na sequência, né? Não é aleatório. Todos eles vão aparecer em determinado momento na história e vão ser muito importantes. Eu acho que eu tô shippando Kale com essa Irene aqui, que é a pessoa que a Celina ajudou lá em Lâmina, tá? Então, adoro isso, tudo interligado. Então, vamos ver se eu termino ele até o final do mês, com certeza eu termino, né? E terminei ele dentro da maratona, não tenho certeza, porque a maratona já vai terminar no sábado, eu acho. Mas eu vou continuar lendo, né? Normal os livros, tá? Chegou uns livros de parceria que eu preciso ler, mas eu vou deixar para o mês que vem. Já que me propus com essa tibiária. Eu troquei esse aqui, tá? Esse aqui não tava na tibiária, eu coloquei. Eu tirei outro, que eu não lembro qual foi que eu tirei. Eu não tenho certeza que livro eu substituí. Ou se tá aqui, eu agora já fiz confusão e eu não tô com o maratona app aberto aqui pra falar pra vocês, tá? Mas esse daqui não tava e eu coloquei, tá? Mas o que que sobrou de saldo? Temos o livro extra, que é do Harlan Coben. Eu vou te encontrar. Nada pode deter um pai em busca do filho, sobretudo se ele não tem nada a perder. Eu acho que é uma leitura até que rápida, porque os livros dele geralmente são menos de 300 páginas. Tá? Então, temos esse extra. Esse aqui eu sou obrigada a ler e vai ser o livro que eu vou começar a ler hoje, hoje, segunda-feira, tá? Esse sim é o livro da leitura coletiva do Catarse, tá? A gente vai ler esse livro dela. É o único que eu não li, os outros eu já li. O Eco dos Livros Antigos e A Guardiã dos Filhos Felizes, ambos maravilhosos, muito bons. Tô adorando a Bárbara, só que só tem esses três livros até agora, até onde eu sei, né? Então, essa aqui vai ser a leitura que eu vou fazer hoje. Eu vou ler ele no físico mesmo. Eu não lembro se eu coloquei em que parte que eu coloquei, em qual desafio que eu coloquei esse livro. Não lembro, gente. Ou esse que tá no Livros Únicos, Livros Físicos. Eu não sei, tá? Mas esse aqui, esse aqui é certeza que eu vou ler, eu vou começar hoje. Aí eu tenho esse aqui, que é as Mulheres do Circo Secreto. E eu não sei se eu deixei ainda, ou se eu substituí os russurros por esse. Só que esse aqui eu não era obrigada a ler esse mês também, porque ele saiu no meu desafio. Eu faço um desafio também, né? De 12 livros. Daí eu coloco um... Em vez de fazer uma lista de 12 livros para ler no ano, eu fiz desafios. E aí cada mês eu pego um. E eu peguei uma fantasia. E eu escolhi esse daqui pra dar check neste... É um realismo mágico, na verdade, né? Mas é uma fantasia. São mulheres que têm um circo ali, não sei. Enfim, espero muito gostar. Então eu coloquei esse aqui também. E aí o último, que talvez seja o de protagonismo feminino, que eu tenho colocado. Mas esse aqui eu não sei, sinceramente, se eu vou ler. Não vou conseguir ler nessa maratona, gente. Eu tô achando que não, tá? Porque ele tem, acho que, 400 páginas. E eu uso As Heroínas, da Christine Hanne, que é um autor que eu amo muito. Então eu não gostaria de ler esse livro correndo, tá? Então eu acho que eu vou deixar ali por último, entre essas opções. Mas, vamos vendo. A minha ideia é ler esse e aí depois eu vejo o que eu faço com os outros, tá? Eu até vou... Eu já fiz o chimarrão. Eu vou fazer uma pipoquinha, né? Porque eu não estou de férias, então eu vou fazer pra ele. Vou escolher um marcador aqui. E esse daqui, olha, tá vindo assim, ó. Tem até um recadinho pra mim. Eu vou guardar aqui dentro. E vou escolher o tassel, que combina com essa capa. Pelo visto, não temos muitas opções. Vamos ver. Eu sempre gosto de combinar, coisa que eu gosto de fazer. Esse verdinho, que eu coloquei no meu próprio. Eu deveria fazer um marcador novo pra Bienal, gente. Só que acho que não vai dar tempo. Ah, esse aqui combina, ó. E eu não estou afim de pensar em fazer. Só que eu queria colocar informações do catarse, colocar o canal. Meu... Ó, aqui tem Facebook. Eu já nem uso a página. Não tenho canal aqui atualizado. Tá bem desatualizado esse... Ai, eu deveria fazer um novo, né? Mas eu não sei. Vamos ver. Vou pegar uns post-its também. Porque no último livro que eu li dela, A Guardiã dos Filhais Felizes, Eu anotei e grifei muita coisa. Então, pode ser que esse aqui também aconteça isso. E o eco dos livros eu acabei sorteando no seguidor premiado do mês E fiquei sem. E eu gostaria muito de ter aquele livro de volta. Mas eu não vou comprar, não. Então, vamos deixar assim. Esse aqui é um verde. Esse aqui é muito verde. Não vai rolar. É um entre um azul e um verde. Tem uns verde caído aqui. Eles descolam tudo, né? Eu preciso fazer uma compra na... Shine. Shine. Sei lá. Ó, esse aqui acho que combina. Eu talvez separe só... Ai, tem mais um pedacinho. Tem outro caído desse, ó. Eu acho que talvez eu use esses, então. E aí eu vou ver se eu colo aqui no meu marcador. Eu queria ter um negocinho também pra colar os... Os post-it, mas também não tenho. Tipo, um marcadorzinho, sabe? Que eu já vi as pessoas usando. Elas pegam e colam assim, ó. Só que ele não tá colando isso aqui. Eu não sei. Eu vou perder eles. Será que saiu a cola? Eu vou tirar o último. E vou ver se ele cola melhor daí. É, colou melhor. Vamos ver. Ó, eu queria fazer isso, sabe? Mas eu não tenho esse marcador, então. Se alguém quiser me mandar aí, tô aceitando. Então, eu vou começar com essa leitura. E aí, a hora que eu tiver alguma coisa pra falar, eu volto aqui, tá? Eu vou ver se eu coloco a live do Jeff no note, porque o Enzo tá assistindo a TV. Ele tá jogando, né? Vou deixar ele jogar. E vou fazer isso, tá? Então é isso, gente. Vamos lá, vamos ler. Essa semana eu quero ler muito, muito. Vocês vão ver que eu vou ler. Quase tô assistindo. Comecei a ler, então. A Última das Garotas Moon. Cheguei na página 103. Lipou, que era pra ter lido muito mais. Era pra ter lido a metade. Ele tem 450 páginas, mais ou menos. Não rendeu a leitura ontem, mas tá bom. Eu comecei anotando já. Eu sabia que era um livro que eu gostaria de anotar. Pelo visto, ele não vai ter tantas frases impactantes e bonitas como o Guardiã dos Finais Felizes, mas alguma coisa vai ter. Eu peguei azul, eu queria verde pra combinar. Só que o meu verde não colava. Não sei que marca é. Aquele post-it horrível não cola. Tive que jogar tudo fora e pegar o azulzinho mesmo. E coloquei também algumas anotações com um post-itzinho amarelinho, ó. Então... O que foi? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ontem a gente ficou sem luz, né? Verdade. E daí demorou pra voltar a luz, e aí eu tava bem focada no livro a hora que eu tava lendo. Acabou a luz. Ai, daí ficou algumas horas sem luz, né? Pra eu voltar só depois, aí eu já parei de ler. Algumas horas? Nem deu hora, deu um minuto. Ah, deu uma hora. Deve ter dado, com certeza. Acho que deu sim. Enfim, depois voltou. A gente teve que cozinhar a luz de velas, comer a luz de velas, né? Jogar urno, fazer fogo na lareira, tudo pra iluminar. Quase pegou fogo na casa. Não, não é pra tanto. Tô tanto de fogo. Não, é pra tanto também. Enfim, depois voltou, mas aí eu já fui ler no Kindle. Nem li mais. Então, hoje eu tenho que chegar... Hoje você tem que madrugar? É, hoje eu vou... Talvez eu tenha que madrugar. Tenho que render essa leitura hoje. Ah, é bonitinho que é madrugar. Eu não sei, talvez eu falei. Não tenho certeza, tá? Então, obrigado pela participação. Tchau. Tchau. Então, o que é a história desse livro? A gente tem várias gerações das garotas Moon, que são mulheres que têm algum... Não digo poderes, mas elas têm... Como se fossem bruxas, tá? Elas são conhecidas por isso, tá? Elas têm facilidade com as ervas, com a cura. Aquelas coisas todas que a gente já sabe. Então, é um realismo mágico, assim como os outros livros da autora. E aqui a gente tem a última das garotas, porque a avó dela morreu. Só chegou uma carta pra ela avisando. Ela não sabia nem que a avó tava doente. E a avó morava numa fazenda que a primeira garota Moon, lá, 200 anos atrás, comprou. E todas elas só têm filhas e elas não têm maridos. Então, vai passando de geração pra geração. O que que aconteceu aqui? Qual que é o mistério? Digamos, tem um mistério nessa história, tá? Ele é um pouquinho diferente dos outros livros. Qual é o mistério dessa história? Tinha um lago ali na propriedade delas. Tem um lago, né? E duas garotas que estavam desaparecidas foram encontradas mortas. E aí, todo mundo ficou achando que era culpa da Alteia, que é a avó dela. Porque foram encontrados bonequinhos de voodoo, foram encontrados vidrinhos que eram da fazenda com elas. Então, eles já achavam que elas eram bruxas. Então, aí ficou pior. E aí, a nossa protagonista, que é a Lizzie, saiu, foi embora. E foi pra Nova York. E hoje ela trabalha numa empresa lá. Ela não sei se é no marketing ou alguma coisa. Ela era uma perfumista. E ela tem muita facilidade. Ela tem o dom dos cheiros. Então, até marquei aqui o que que... Deixa eu ver em que parte que é que fala sobre esse dom dela. Essa era uma habilidade que tinha ler uma pessoa com base no cheiro, como se lesse uma aura, mas com o nariz, em vez de com os olhos. Surgiu por volta da época em que ela chegou à puberdade, um período comum para o desenvolvimento desses dons. No início, os episódios eram perturbadores, cheiros misturados que a invadiam sem aviso prévio e raramente faziam sentido. Demorou um pouco, mas ela acabou aprendendo a decifrar o que chegava. E até a usar esse sentido a seu favor, como um radar que a alertava para possíveis ameaças. Mas essa habilidade se tornou esporádica depois que Lizzie foi embora. Até anotei aqui um negocinho pra conversar com quem tá fazendo a leitura coletiva junto comigo, né? No dia da discussão, pra gente debater algumas coisas. Leitura coletiva do Catarse, tá? Anotei algumas outras coisas também. Algumas frases. Família nem sempre tem a ver com sangue. Às vezes, você só reconhece alguém. Foi assim comigo e sua avó. Um tipo especial de parentesco. A amiga da avó que tá morando nessa fazenda. E ela voltou pra botar a venda nessa fazenda porque a vida dela não é ali. Só que tem assuntos inacabados, né? Assuntos esses que ninguém descobriu quem matou aquelas meninas. E ela acha que agora, depois de oito anos que se passou, né? Isso. Quem sabe, se ela for perguntando, tentando investigar, meio que limpar o nome da avó, as coisas não mudem, né? Já que ela não pôde fazer nada pela avó. Ela não quis voltar. Ela não voltava pra visitar. A mãe dela some no mundo. É uma desnaturada. Então, não pode contar com a mãe pra nada. E ela tinha a avó, né? Que cuidava muito dela. Só que daí a avó morreu. Não avisou que tava doente porque ela queria que ela voltasse para lá, para a fazenda. porque ela realmente quisesse. E não por uma obrigação. Aí ela encontra um cara ali, que é um cara do passado dela, né? E a gente vai ter um romance também, assim, tipo, cidade pequena, fazenda, sabe? Herdei uma fazenda. Tem um cara ali, ele é arquiteto, eu acho. Só que ele tá consertando a estufa e tá fazendo os favores que ele prometeu pra avó. O pai dele ficou doente. A avó cuidou muito dele. E agora ele tá sozinho também. E ele deixou a cidade, Colorado, acho que ele morava, pra ficar morando ali também. E ela tinha um crushzinho ali no dono da empresa, no caso. Ela tava saindo com a dona da empresa dela. Porque ela ficou muito amiga da mãe dele. A mãe dele morreu, deixou pra ele. E aí, eu não sei. Provavelmente ela não vai voltar mais, né? Agora ela tá em busca de pistas. Ela foi atrás do detetive do caso da época. Então, acho que vai ser legal ter esse suspense, ter uma investigação, ao mesmo tempo que, provável, vai rolar um romance, ao mesmo tempo que ela vai se reencontrar e vai ver o que ela realmente é. Ela fez perfumes com esse dom dela. Então, é interessante, é bem legal. E é o livro mais diferente dos três livros. Digamos assim, né? Não sei se vai voltar no passado pra contar a história do passado. Tem uns diários ali. Mas eu acho que é só a vó dela contando através de cartas algumas coisas pra ela. Então, não é como os outros que intercalam presente e passado. Tem duas histórias paralelas. Aqui, talvez, seja só a história do presente. É isso que eu estou achando até o momento, tá? Não sei. Vou continuar a leitura hoje. Eu pretendo ler as páginas que eu não li. Eu não sei. Não sei. Era pra eu terminar hoje já? Porque eu tô assim, ó. Tenho que ler um livro a cada dois dias pra render. Tô com esse negócio na cabeça. No máximo três. Então, vamos ver o que eu consigo render desse livro, tá? Mas, então, é isso. Vou fazer minhas coisas lá. Vou tomar um banho. E depois a gente conversa. Vou tomar um cafezinho da tarde com rosca, que eu amo. Tem congelada. Eu compro congelada e aí só coloco na airfryer um cafezinho de doce de leite básico de sempre. que eu amo também. Cheguei a fazer um pouco da físio. Continuo com dor. Já fiz 15 sessões e eu ainda continuo com dor. São 20. Aí eu vou voltar no médico. E, sinceramente, eu acho que a físio não adiantou pra mim. Eu acho que o meu problema é outro. Então, eu ia ser pior. Ó, suja de ribatom. Muita dor nas costas eu tenho também. No braço todo, no ombro, no cotovelo. Tem dias que dói mais um. Tem dias que dói mais outro. Eu não sei o que eu tenho, gente. Mas eu tenho dor todos os dias. Enfim. Tô quase, quase, quase terminando de ler o livro. E eu queria ter terminado antes de vir falar com vocês. Mas como eu queria já tomar café e ir conversando e ir jantando, depois eu quero tirar essa roupa, colocar um pijama, ir lá pro quarto, ligar o lençol térmico. Tá um sol lá fora, tá um sol lá fora, mas eu tô congelada de frio. Então, eu não sou base. Então, eu quero ficar bem de boa pra começar outra leitura que eu já trouxe aqui pra mostrar pra vocês qual que é, tá? Mas, assim, ó. Falta só, tipo, os detalhes finais do livro. Tá bem no fim. E eu gostei bastante desse livro. Eu, mas ele é o meu menos favorito dentre os três, tá? Porque tem uma história só. É bom ter uma história só. Ele é um pouco puxado pro drama também, um pouquinho de romance, não muito. Não foca nada no romance, tá? Foca na protagonista mesmo, nas coisas dela, na avó dela, ela lendo as cartas da avó, tudo isso. O pouco que a gente tem de interação dela com outra pessoa, que é a avó. A mãe dela surge na história aqui em certo momento também. É interessante de ver. Cada parte, cada coisa que ela tá passando, ela lê esse diário, essa carta da avó, e conversa diretamente com o que ela tá passando. Isso é muito legal. E eu grifei várias coisas disso, dessa parte também, porque achei muito bonita. Não vou falar pra vocês, senão eu vou entregar tudo o livro, né? Mas bem legal. O Pararomântico aqui é muito maravilhoso ele. Muito gentil, muito... Ai, tudo, tudo de bom, sabe? Só que dá vontade de dar uma chacoalhada nela, porque ela fica se fazendo demais. Na verdade, ainda que ela tá se fazendo, na verdade, é o que ela sabe, né? Porque ela sabe que o legado delas é... Ela sabe que ela também vai ser a última garota mundo, ela não pretende ter filho, marido, ela não quer aquele combo de cerquinha branca, sabe? E ela deixa isso bem claro pra ele, mas ele não tá exigendo isso dela. Mas ela quer que ele tenha uma vida perfeita, uma vida que ele merece ter e que ela não vai poder dar pra ele. Não vai poder, porque não quer, né? Mas ela precisa trabalhar muito isso na terapia, na verdade, né? Essa questão dela de não depender dos outros, ela é muito independente, ela não quer aceitar ajuda, ela quer ela mesma se proteger, sabe? Ela tem esse complexo, assim, de que... Um pouco porque ela não teve muito amor da mãe, aquela segurança da mãe, teve da avó, mas da mãe nem tanto, e ela seguiu o rumo dela, foi estudar, foi correr atrás dos sonhos dela, então ela é super independente. Só que ela não precisa deixar de ser quem ela é, ela não precisa excluir essa personalidade dela pra ter um grande amor, né? Então eu espero, ó, só falta essa resolução de quem matou as meninas ali do lago e tal, já aconteceu, tá? E eu já desconfiava de uma pessoa aqui, desde que apareceu essa pessoa e eu tava certa, mas não exatamente como foi, né? Não sabia todos os detalhes, mas tava certa em relação a isso. Só falta a resolução de como vai ficar o final da vida dela mesmo, tá? Assim, e isso eu não vou contar pra vocês, então não precisaria ter terminado o livro pra vir aqui. Mas talvez depois no próximo take eu fale pra vocês o que eu achei, né? De como ficou. Eu espero que não seja um final agridoce, eu espero sim que ela fique com ele. Eu acho que ela não vai voltar a morar nessa fazenda, ou ela vai voltar pra Nova York e vai ver que não é isso que ela quer e aí volta pra fazenda ficar com ele. Alguma coisa assim, eles têm que ter um final feliz, né? Pelo amor de Deus. E eu queria ela com filho e marido e tudo. Eu queria, tá? Mas bem legal, recomendo super todos os livros da autora pra vocês. Eu não sei se o eco dos livros antigos é o meu favorito ou a guardiã, eu ainda não sei. Mas todos são muito bons, eu queria muito que publicasse todos. Um é da Excélsior e esses dois é da Kulturama, que é uma editora que a gente nunca ouvi falar, né? Eu descobri quando eu fui pesquisar mais sobre a Bárbara Davis na Amazon, eu descobri eles e aí eu pedi pra eles e eles me mandaram. Mas tem muito cara de arqueiro, tá? Se a arqueira trouxesse, eu acho que ia ser sucesso, queria muito. E aí eu vou começar a ler As Mulheres no Circo Secreto, do Circo Secreto. Esse aqui, a Pathy falou que eu vou amar e falou também que é muito fluido e é de devorar e é de ler rápido, então eu vou pegar ele e aproveitar, porque esse aqui eu sou obrigada a ler esse mês por causa do desafio que eu falei pra vocês, né? Então, se eu ler mais alguma coisa além desses dois dessa semana, eu tô no lucro, mas agora eu quero ler esse aqui. Então, terminando esse, tipo, falta, sei lá, menos de 50 páginas, aí eu já vou começar esse. E aí eu venho contar pra vocês, tá? Mas sabe quando você sabe que talvez um livro seja favorito, que vai ser um livro muito bom e você tá com dó de pegar pra ler? É o meu caso. Eu tô com dó de pegar porque talvez seja um favorito, eu tô com altas expectativas, às vezes não queria estar lendo numa maratona, mas eu sei que se eu não tivesse maratona, eu ia ler no mesmo ritmo o livro igual, então não ia fazer diferença. Enfim, tá? Então, vamos lá. Terminei definitivamente o livro, tá? Gostei bastante, gostei do final, tá? Foi um final satisfatório pra mim, então ainda bem que deu tudo certo, me deu aquele quentinho no coração, aquela coisa boa, muito bom, maravilhoso, sem palavras, adoro essa autora, já falei pra vocês, vou repetir, vamos hypar esses livros pra vir os outros, porque tem um preço bom os dessa editora, um preço muito bom, é menos de 30 reais o livro, gente, menos de 30 reais por uma obra prima e só o eco dos livros que é de outro editor que tem, é bem caro, mas esse daqui tá bem barato e a gente precisa dos outros livros dela aqui, porque agora a gente ficou órfão, né? Eu preciso. Enfim, terminou de ler, daí comecei a ler, eu li umas 70 páginas de As Mulheres no Circo Secreto, tá? Estou bem intrigada com esse livro, porque eu escutei a Pathy falar em alguma live, ela tinha mais ou menos falado só um pincelado sobre o livro, porque ela não queria entregar muito pra não estragar a experiência, eu concordo com ela. Então, eu sabia que tinha um carro, um cara tinha desaparecido, mas não tinha entendido direito. Aqui a gente começa o livro, o prólogo é, deixa eu ver, se fala o ano aqui, 1974, tá? Apareceu um carro na estrada vazio, sem ninguém. Simplesmente o carro ficou ali, tá? E acabou. Alguém, eu não sei quem que foi que observou esse carro, e não sei se fala o nome, é, fala, não sei. E não tinha ninguém, viu na árvore alguma coisa se mexendo, o cara viu, achou meio estranho, suspeito, uma coisa se desmanchando, uma coisa correndo. Parecia um monstro, não sei. Beleza. Corta para 30 anos depois, a gente tem a nossa protagonista, que é a Lara, ela é filha da Audrey, que, é, elas são de uma linhagem de circenses, né? Então, tinha um circo, Cirque de Margot, parece que é. Margot foi a avó, a mãe, avó, avó da Lara, e aí tinha a bisavó que era a Celine, que foi quem criou o circo e deu o nome da filha dela, só que a filha dela não queria saber de nada, enfim. Passou um tempo, o tempo que o circo era uma atração interessante que todo mundo ia, mas o circo morreu, enfim, tá? Hoje a gente só tem essas duas, a Lara e a mãe dela, os pais são separados, ele é um músico, se não me engano, e ela está prestes a se casar, é um dia antes do casamento dela. E a mãe dela é meio que contra esse casamento, mas tudo bem, porque eles já iam e voltavam muitas vezes, né? O menino ali, o cara demorou pra amadurecer. Ele reforma carros antigos, junto com o padrasto, acho, não sei, enfim. O que acontece, tá? Acontece que no dia do casamento, já vou, no dia do casamento, já vai, no dia do casamento, ele não aparece, simplesmente, tipo, abandona ela no altar. Só que eles vão fuçar e descobrir, vão ir atrás, o que aconteceu? Encontraram o carro dele no mesmo exato lugar, no mesmo ângulo daquele carro, no mesmo dia, 30 anos de diferença. O cara simplesmente evaporou, tá? Passaram-se meses, acho que nove meses, ele não usou cartão, ele não deu as caras, então, simplesmente sumiu. É muito misterioso e ela tem uma magia, assim, que ela consegue enfeitar as coisas, tipo, ela tava, que foi, eu já tô indo, ela tava mexendo no vestido dela pra ficar mais bonito e tal, a mãe dela também tem umas sensações lá, deve estar no quarto, tem umas coisas de magia, assim, não sei se elas usavam isso no circo, provavelmente, né? As outras, né? Então, é, tipo assim, irmão desse, no caso de que são mulheres de uma linhagem, sabe? De mulheres que faziam alguma coisa e tinha uma magia, então, só que esse é mais puxado pra, é realismo mágico também, né? Mas é mais puxado pra uma fantasia urbana, as pessoas não sabem, o que elas fazem, então, é meio que realismo mágico mesmo, eu acho, enfim. E aí, ela tá, tipo, de coração partido, mas tá levando a vida, ela comprou uma rádio e ela tem uma lembrança de pessoas falando com ela, eu até marquei, mas não marquei aqui, de falando com ela, quando ela era pequena e falando, esse que você pensa que você vai se casar, não é o seu destino, tipo assim, dando uma premonição já do que ia acontecer. A mãe dela tá meio estranha, também. E agora, ela tá lembrando dessas coisas. E ela foi colocar um disco de trás pra frente, que às vezes ela faz isso, de trás pra frente, na rádio dela lá, e aí toca som de guitarra, só e tal, e tocou uma música, uma música que não existe, e a música falava assim, você disse que eu não sabia o que queria, que não sabia sobre o amor. E ela acha que a música é uma mensagem pra ela de alguma coisa. Então, eu não sei se esse cara, aonde estão esses caras que desaparecem, não sei o que acontece, não sei se ele vai ser o par romântico dela e ela vai tentar descobrir onde ele tá e resgatar ele, não sei se vai aparecer outra pessoa nessa história. Então, sabe aquele livro que é nada previsível, que você não faz ideia do que vai acontecer? É esse livro, maravilhoso apenas, tô adorando, tô intrigada, tô curiosa e quero ver se eu leio bastante hoje. Eu li bem pouquinho, mas quero ver se leio bastante, tá? e eu vou lá arrumar comida pro meu filho depois. e aí Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Estou quase terminando As Mulheres no Circo Secreto, mas terminei Torre do Alvorecer, tá? Bem legal. Gostei bastante do livro. É sobre o que eu, mas a gente aprende a regostar dele. A gente vai perdendo o gosto por ele ao decorrer dos livros, mas aqui a gente volta a torcer por ele e o núcleo dele ali e o par romântico dele e tudo que acontece ali ao redor. E agora, no próximo, vai todo mundo se reencontrar e eu acho que vai ser muito triste essa guerra. Então, está lido, né? Então, está lido, né? Concluída e check. A única coisa que vai faltar da maratona, hoje é sábado, tá? Então, vai acabar a maratona. Mas o que vai ficar faltando é As Heroínas, que eu não consegui ler e esse aqui eu só comecei, que era um livro extra. Então, deu para fazer oito leituras na maratona. Eu acho que foi, assim, incrível, né? Terminando esse, eu encerro esse vídeo, tá? Talvez eu volte aqui a falar, talvez eu não volte, mas provável que eu não volte, tá? Mas eu ainda não terminei, estou bem no finalzinho e estou gostando bastante. O mais legal desse livro é que ele mistura mistério, tem um pouco de romance, tem o realismo mágico, tem esse negócio do circo que é uma vibe, essa vibe de circo é uma coisa por si só muito lúdica, muito misteriosa. Ele me lembrou muito o circo da noite, nas partes em que voltava no passado e lia um diário ali e ia para esse circo secreto, que é um circo bem misterioso mesmo. E está tudo interligado, todas aquelas mortes do começo ali, aqueles casos de 30 anos depois, está tudo interligado. Muito legal, é um livro para devorar mesmo, porque você não consegue parar de ler, você quer saber o que vai acontecer, o que vai acontecer. Eu tive que parar porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas a minha vontade era sentar e ficar lendo até o final, assim, muito gostoso, muito diferente, então só tenho elogios para fazer para esse livro. Eu acho que eu vou dar favoritos cinco estrelas, tá? Muito provavelmente vai ser essa a minha nota desse livro, tá? Já fiquem sabendo que é muito bom, já recomendo muito para vocês. O finalzinho, vamos ver o que eu vou achar. Pode ser que o final mude ou não o meu pensamento. Pode ser que eu volte ou não no próximo take, como eu falei para vocês. Vamos ver, vamos ver, tá? Vamos ver, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho